E Emmanuel Macron tomou posse hoje para o segundo mandato como presidente da França. Ele venceu a candidata Marine Le Pen mais uma vez. Macron teve mais de 58% das intenções de voto. Durante a cerimônia no Palácio do Eliseu, o presidente reeleito falou que é preciso inovar nos próximos anos de governo. Macron afirmou que será um novo mandato não apenas por ter vencido novamente as eleições, mas por causa dos desafios políticos e econômicos que a França e também o mundo enfrentam. Análises profundas sobre política e economia, interatividade com o telespectador, informações essenciais com agilidade e dinamismo. Essa edição do Aranews está começando. Diferentes pontos de vista. Vamos olhar agora para um outro ponto. Os acontecimentos que são destaques pelo país e o mundo. Obrigada pela audiência. As novidades e os bastidores do entretenimento. Grandes reportagens de diversos temas com profundidade. Você vai ver agora uma cena curiosa. Documentários jornalísticos e matérias especiais. Informações do universo geek, da cultura pop. Natureza, aventura, turismo e curiosidades. Está começando o Aldeia News. As novidades do agronegócio e do empreendedorismo agrícola. O Record News Rural está no ar. Conteúdo interativo do mundo animal. Record News. Informação relevante e de qualidade 24 horas por dia. E aí São reúne